Preparado por John Cooper, o esportivo Mini Cooper está comemorando 60 anos de muito sucesso e glórias. O modelo surgiu em 1961 e tem uma linda trajetória. Quando Alec Izigones desenvolveu um novo carro para a Beach Motor Corporation, suas prioridades eram espaço e economia de combustível. Lançado em 1959, o Ausch Mini Clássico conseguiu unir tudo isso, mas ganharia um lado inesperado em setembro de 1961, quando foi lançado o primeiro Mini Cooper. O Ausch Mini Clássico seguiu uma proposta racional, a de oferecer o máximo de espaço possível, em um compacto com pouco mais de 3 metros de comprimento. O motor e câmbio transversais interferiam um pouco na cabine, enquanto as rodas nas extremidades abriam espaço interno para as famílias. Cada cantinho era aproveitado, com enormes porta-objetos nas portas e bancos com vão inferior para se levar pequenos volumes embaixo deles. A racionalidade ganhou inesperada dose extra de emoção na hora que o reconhecido engenheiro preparador construtor de carros de corrida John Cooper decidiu modificar o carro para transformá-lo em um monstro das pistas. Cooper tinha o toque de midas quando o assunto era preparação. A escuderia Cooper dominava a Fórmula 1 naquele período, seguindo a vitória dos campeonatos de 1959 e 1960. Foi com o objetivo de dominar outras categorias que o mestre de engenharia se aliou ao amigo Izzy Gones para transformar um Mini em um gigante. Ele iniciou os trabalhos com a preparação do motor original de 848 centímetros cúbicos e 34 cavalos de potência, que foi ampliado a 997 centímetros cúbicos e passou a gerar 55 cavalos. Pode parecer pouco, mas temos que lembrar que o Mini Cooper pesava um pouco mais de 600 quilos. A direção do Mini original já era ágil, mas se tornou ainda mais direta. O uso de homocinéticas ajudou a não perder tração ou ter movimentações indesejadas do volante. O Mini Cooper fez história não apenas pelas conquistas, mas também pelas histórias de duas mulheres muito especiais, as britânicas Patty Moss, irmã do lendário Stirling Moss e Ann Wisdom. As conquistas de 1962 na Copa das Damas, a categoria feminina do Rally de Monte Carlo e no Rally da Tulipa, na Holanda, foram as primeiras vitórias obtidas por mulheres na categoria. John Cooper logo criaria uma versão Mini Cooper S, o motor passou a ter 1.071 centímetros cúbicos e rendia 70 cavalos. Foi nessa época em que o pré-domínio do esportivo começou na série de Rally de Monte Carlo. As versões John Cooper Works estão disponíveis em três modelos no Brasil. O tradicional Mini John Cooper Works, hatch de três portas, conta com motor 2 litros Twin Power Turbo de 231 cavalos, que bastam para levá-lo de 0 a 100 quilômetros por hora em 6,1 segundos. O Mini John Cooper Works Clubman tem motor 2.0 litros Twin Power de 306 cavalos e faz de 0 a 100 quilômetros por hora em 4,9 segundos. E o Mini John Cooper Works Countryman, que é equipado com o mesmo motor 2 litros Twin Power Turbo de 306 cavalos, consegue fazer a mesma prova em 5,1 segundos. Tchau, 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 tchau.